O discurso sobre o Estado da União aconteceu pela primeira vez no edifício do Parlamento Europeu em Bruxelas, em vez de ser no edifício em Estrasburgo, como habitualmente, por causa dos níveis de pandemia nessa cidade francesa. Pode parecer simbólico, mas este pormenor revela bem como a Covid-19, com todas as suas consequências, é o fator central no desenho de estratégias políticas e económicas para superar a crise. A visão da Presidente da Comissão Europeia para a Saúde Pública, o mercado laboral, a transição ecológica, o desafio digital e a imigração, está genericamente alinhada com o programa do governo português. Contudo, os eurodeputados portugueses fizeram questão de realçar algumas contradições entre promessas e a prática e deixaram alguns alertas. O emprego jovem está em crise. Depois de uma crise em 2008 e 2009, agora uma crise em 2020, isto significa que há uma geração que vai estar 20 anos em crise. Primeiro em 2008 e depois para recuperar até 2020. E quando se estava a recuperar, leva com outra crise. Há uma geração de jovens perdidos e eles têm que ser um alvo preferencial das políticas europeias. Foi a sua Comissão Europeia que há cinco meses atrás dizia ao governo português para cortar na despesa de saúde. Foram várias Comissões Europeias que disseram ao meu e a outros governos para congelarem o salário mínimo. E, portanto, em que é que ficamos? O que vamos ter nos próximos anos é uma Comissão Europeia que vai assinalar uma absoluta viragem nas políticas europeias nestas áreas? Ou isto são apenas ideias bonitas para pôr no seu discurso, enquanto as suas equipas técnicas pressionam os governos para fazer o contrário? A proposta do Conselho pode e deve ser melhorada nas negociações com o Parlamento. Mas todos devem recordar o essencial. É preciso que o dinheiro chegue à economia e chegue depressa à economia real. Os cidadãos europeus não compreenderiam mais demoras e falhar na resposta à crise é falhar em tudo e é pôr em risco o projeto europeu. De recordar que o Parlamento Europeu ainda tem de aprovar o orçamento da União Europeia para os próximos sete anos. Nas negociações em curso, tem exigido mais poderes para supervisionar como é que vai ser investido. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas.